São as informações e os destaques do seu programa Rota Notícias desta quinta-feira. E vamos mais uma vez com a nossa chefe de jornalismo, Françoise Almeida, trazendo mais informações, detalhamentos sobre as ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas e a atuação do trabalho do Corpo de Bombeiros. Ontem nós falamos aqui no programa, infelizmente, uma casa foi tomada pelas chamas, pelo incêndio em Ariquemes e deixou duas vítimas, duas crianças. E a Fran agora traz informações e também sobre o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros do nosso estado de Rondônia. É com você, Fran. Oi, Rando. Boa tarde novamente. Nós noticiamos nos telejornais essa tristeza, né? Essas duas crianças que morreram em decorrência de um incêndio em Ariquemes, localizado a 203 quilômetros da capital rondoniense. O Miguel Henrique, ele tinha 5 anos e o irmão dele, o Enzo, tinha 4 anos. As duas crianças, infelizmente, morreram. A gente falou isso ontem nos nossos telejornais. Mas nós também conversamos com exclusividade com o Tenente-Coronel O'Doni Lopes, ele que acompanhou, estava no momento da ocorrência e traz detalhes exclusivos aqui para nós da REMA TV. Vamos ouvir o Tenente-Coronel. E após meia hora de combate, contivemos toda a chama, combatemos toda a residência de madeira, encontramos, infelizmente, as duas crianças num dos quartos já sem vida. Até porque as crianças, foi muito difícil encontrá-las, elas estavam debaixo dos escombros, e o corpo dificilmente encontra, assim, não é tão fácil, simples, tem que remover todos os escombros e tudo mais para você encontrar, porque o corpo fica muito prejudicado. Então, a gente teve que fazer um trabalho minucioso ali para encontrar os dois corpos. Porém, como o incêndio se propagou muito rapidamente da frente para a retaguarda da residência, não foi possível a gente encontrar essas crianças, ainda convidam, crianças de 4 e 5 anos, mas é muito difícil definir uma causa da ignição. A causa principal, como começou, tinha duas crianças no local, então, as crianças, poderia ser brincando com fogo, poderia ter alguém esquecido algo no fogão, poderia ser um curto-circuito, né, por má distribuição da rede elétrica, casa de madeira, então, assim, é muito complicado aqui falar uma causa, né, se começou na frente, se no meio, foi atrás da residência, mas tudo indica que foi acidental, claro, né, não teve indícios de ser criminoso, algo acidental, onde atingiu essas crianças que não conseguiram sair da casa. Tudo indica também que a casa estava trancada, as portas estavam trancadas. Talvez, né, a mãe, ao sair, né, deixou as crianças ali um tempo e talvez não deu tempo de retornar. Apareceu familiares, apareceu, acho que, um irmão das vítimas e a mãe também chegou, ela estava no hospital, tudo foi informado ali que estava em um hospital, em outro local, acho que, não sei se estava buscando atendimento médico, e ela chegou lá numa hora e estava muito abalada e teve que ser atendida e levada pelo SAMU, né, o SAMU atendeu e levou para o hospital, que ela ficou muito abalada, uma ocorrência, né, muito, muito triste, comovente, e deixou a família muito abalada, assim, e a vizinhança toda, os vizinhos e todos que participaram também do atendimento, né, Nós conversamos pelo Instagram com um dos irmãos das vítimas, né, o irmão mais velho das vítimas, e ele nos explicou que estava muito abalado e que, infelizmente, há rumores de que teria sido em negligência, né, da mãe ou até mesmo dele, mas ele foi muito claro, ele informou que a mãe foi rapidamente em um hospital, na realidade, uma unidade de saúde, que fica a uma quadra da residência deles, ela teria ido buscar uma receita médica para o Miguel Henrique, que, segundo o irmão, ele era autista, então, o Miguel Henrique, o de 5 anos, ele tinha autismo e a mãe teria ido pegar uma receita médica, infelizmente, uma notícia muito triste, e para a gente falar um pouco mais sobre esses casos, a gente foi conversar agora com o Coronel Arthur, para pontuar, Coronel, a ação eficaz do Corpo de Bombeiro, eu conversei ontem, durante a entrevista com o Tenente Coronel Vodoni, e ele explicou o quanto os bombeiros ficaram abalados com a ocorrência, mas, ainda assim, em menos de meia hora, eles conseguiram conter. É toda uma estratégia, é o trabalho do Corpo de Bombeiro, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a ação do Corpo de Bombeiros? Boa tarde, sobre a nossa atuação, o Corpo de Bombeiros conta com um quartel, homólogo a esse que nós estamos aqui em Porto Velho, nós estamos aqui no primeiro grupamento de bombeiros, lá em Ariquemes é o quinto grupamento de bombeiros, conta com o comando de um Tenente Coronel, é um oficial muito qualificado, muito bem formado, já tem bastante experiência na corporação e sabe bem o que fazer. Nós temos uma doutrina de atuação, os corpos de bombeiros seguem essa doutrina de atuação, e a resposta foi imediata, lá em Ariquemes, o deslocamento entre o quartel e o local da ocorrência se deu em torno de 8 a 10 minutos, para uma viatura de incêndio é um tempo bastante reduzido, é um tempo bem breve, então foi muito rápida a resposta. O combate às chamas durou aproximadamente 30 minutos, e nesse deslocamento já existia a suspeita de haver vítimas na residência, mas por se tratar de uma habitação construída em madeira, um dos materiais mais combustíveis, mais frágeis ao fogo, o fogo acabou consumindo rapidamente a casa. E os bombeiros, após a atuação, após terem controlado as chamas, fizeram as buscas, novas buscas, e verificaram que havia sob os escombros, sob os dois corpos. Embora no início da atuação já tivessem feito a primeira abordagem, que foi combate com busca e resgate. Então já fizeram essa busca às possíveis vítimas logo na primeira abordagem, e não encontraram ninguém, porque estavam no quarto e não tiveram acesso a esse local. Então assim, infelizmente, as chamas tomaram conta da edificação e vitimou aquelas duas crianças. Coronel Arthur, para a gente poder finalizar a sua participação, eu queria que o senhor falasse, dentro da sua experiência e até das estratégias do Corpo de Bombeiro, o que dizer para as pessoas em casa, quais as dicas, porque a gente sabe que, embora tenha sido rápido, foi tempo suficiente para acontecer essa tragédia, embora a mãe tenha saído rapidamente para um assunto importante também, o que dizer, qual a orientação para quem está em casa? Sem fazer julgamento sobre o que aconteceu, é muito precoce qualquer julgamento sobre o caso, mas independente disso, independente de como aconteceu esse fato em Ariquemes, o que se recomenda é que crianças não fiquem sozinhas em casa, que manuseiem aparelhos eletroeletrônicos que estejam energizados, ou seja, que estejam ligados à rede de energia, esses aparelhos sejam manuseados por adultos ou com segurança, com a presença de adultos, operação em cozinha, manuseio de fogo só por adultos também, então aqueles cuidados que nós sabemos, criança ou acompanhadas e na medida do possível não fiquem em casa sozinhas e também executar atividades feitas por adultos ou se a criança for executar essas atividades de maior risco que seja supervisionada, mas nem se tratando de 4, 5 anos não é nem o caso, mas é isso, é atenção às atividades que se fazem em casa, principalmente residência construída em madeira e atenção ao que se deixa na cozinha, deixa uma panela acesa, o fogo aceso e não está ali presente, e muitas vezes pode ter uma fatalidade como essa. Muito obrigada pelas informações, Coronel. Olha, nós conversamos aqui com o Coronel Arthur, ele que responde por parte do Corpo de Bombeiros. Obrigada também ao Tenente Coronel. A gente vai mostrar aqui para vocês, gente, atrás, tem diversas unidades aqui do Corpo de Bombeiros. O Tenente Coronel Odoni Rando informou para a gente que lá em Ariquemes, durante a ocorrência, foram utilizados 3 caminhões do Corpo de Bombeiros. Então, eles estavam com um efetivo suficiente para atender a demanda, né? A gente sabe que ontem mesmo nós contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros na ocorrência na BR-364. Então, assim, o que foi necessário que o Corpo de Bombeiros fizesse para evitar essa tragédia, eles fizeram. Foi cerca de meia hora ali para conter as chamas. A casa, como o Coronel Arthur explicou, era uma casa em madeira, então as chamas se alastram muito rápido. E, infelizmente, essas duas crianças, o Miguel Henrique, de 5 anos, e o Enzo, de 4, morreram. Algo mais triste ainda nessa ocorrência, Rando, nós conversando com familiares, né? A mãe teria informado que as crianças foram encontradas abraçadas. E para nós, enquanto jornalistas, é difícil a gente noticiar isso. É uma tragédia que choca todo o estado de Rondônia. Aconteceu em Ariquemes, mas é importante que a gente dê a devida repercussão aqui na capital, até para servir de exemplo, para orientar os pais a evitar deixar as crianças em casa sozinho. Então, a gente segue a programação com você aí, lamentando essa perda dessas duas crianças em Ariquemes, localizado a 203 quilômetros da capital rondoniense. Volto com você, Rando. Obrigado, François Almeida, pela participação. Agradecer aí aos comandantes do Corpo de Bombeiros, passando detalhamentos, as informações, e também noticiando e trazendo algumas informações importantes para você, pai, você, mãe, que está comprando o Rota Notícias, algumas dicas de prevenção para evitar acidentes domésticos, ou até mesmo que crianças fiquem só na casa. Como o fato que aconteceu lá em Ariquemes, as crianças estavam só de 4 e 5 anos, uma das crianças era autista e sofreu de autismo, tinha autismo, e lamentavelmente eles foram encontrados abraçados. No momento ali do desespero, eles se abraçaram, os corpos foram encontrados abraçados, a família entrou em ato de desespero, o irmão mais velho, as crianças que morreram carbonizadas em um incêndio, uma residência no município de Ariquemes, e você conferindo aí as informações aqui no programa Rota Notícias. Agora, levamos aqui o conselho, né, jamais deixe criança, menor, criança, em casa sozinha. É muito rápido, ainda é muito cedo para falarmos aqui o que de fato aconteceu, o que causou esse incêndio. Foi um curto-circuito na rede elétrica, o que de fato aconteceu? Foi o gás de cozinha, alguma coisa no fogo, alguma explosão? O que de fato aconteceu? As crianças pegaram ali um isqueiro, um fósforo, e atearam fogo na cama, no sofá? São perguntas que nós estamos aguardando aí, a perícia técnico-científica, trazer aí todo o levantamento desses exames, dessa perícia, que está sendo realizado no local onde havia a casa, que foi completamente consumido pelo fogo, destruída, e duas vítimas, uma criança de 4 e outra de 5 anos. As informações, você conferindo aqui no seu programa Rota Notícias.